não faça gestão em segurança pública porque no final do curso você não irá receber o diploma vou estar explicando a vocês tudo certinho porque estou falando isso para vocês entenderem fica até o final do vídeo é importante para vocês que vai iniciar agora o curso superior em gestão em segurança pública ficar até o final do vídeo para vocês entenderem e fazer a melhor escolha entre segurança pública e segurança privada qual você indica vamos lá se você se você for funcionário público for da segurança pública eu indico gestão em segurança pública agora se você não for funcionário público de nada nem de segurança pública de nada eu indico a segurança indico a segurança privada certo meu nome é Jefferson da hora sou formado em gestão em segurança privada estou pós-graduando em segurança pública certo então eu tenho todo o know-how aí a coisa de falar para vocês sei tudo aí graças a Deus aos pouquinhos nós vamos aprendendo a cada dia vamos lá ficar até o final do vídeo dá o joinha no vídeo primeiro para o youtube entender que esse vídeo é relevante para você e indicar para outras pessoas se inscreve no canal você que não é inscrito comenta comenta bastante suas dúvidas e suas opiniões que sempre quando eu posso estou respondendo a todos vocês vamos lá pessoal veja bem relato real relato real meu inscrito do canal e falou Jefferson eu não sou funcionário público veja bem presta atenção eu não sou funcionário público certo e aí fui fazer gestão em segurança pública me informei tudo certinho fiz a colação de grau mas não estou conseguindo pegar o certificado o certificado porque para as empresas o que importa é o certificado que você vai para uma vaga de emprego e tal aí por que você não está conseguindo pegar o certificado porque eles estão pedindo a faculdade está pedindo a funcional a funcional de policial ou de policial de guarda municipal você ser algum agente da segurança pública entendeu você entende a situação então no final do curso eles vão exigir isso e aí o que você vai fazer você não é funcionário público você não é policial não é guarda municipal não é nada como que você vai pegar o certificado como que você vai provar que você realmente se formou em gestão de segurança pública e aí você que é da área da segurança privada ou você que quer estudar para os concursos das carreiras policiais polícia federal PRF polícia civil precisa de um ensino superior que estava cogitando em fazer gestão de segurança pública porque também da área as matérias são parecidas faça a gestão de segurança privada pessoal principalmente você também que é da área você que é vigilante que é porteiro que é da área da segurança aí gestão de segurança privada é o curso você vai se formar ainda vai pegar o seu certificado que é o que importa para as empresas e ainda pode fazer com o curso que é ensino superior também não muda nada ah e quando você chegar lá você entrou para a polícia conseguiu e tal sei lá para o seu civil PRF quer fazer ainda quer fazer gestão de segurança pública gestão de segurança privada seu curso de privada gestão de segurança privada vai eliminar muitas matérias vai eliminar aí um ano e meio de curso em seis meses você se informa em gestão de segurança pública você entende? seis meses rápido coisa rápida então não tem para que essa pressa se você não é funcionário público ainda nem da segurança pública nem nada para que essa pressa em fazer gestão de segurança pública para que? se você não é nada ainda então faça a privada se informe na privada certo? quando você entrar para a segurança pública você faz gestão de segurança pública e acabou entendeu? e outra coisa vamos lá a segurança pública a gestão de segurança pública vamos supor que esse aqui é o círculo gestão de segurança pública a gestão de segurança privada é um pedaço dentro desse círculo entendeu? é focado só na privada focado só na privada a segurança pública a gestão de segurança pública já abrange mais coisas porque é a segurança pública ali de um país certo? de um país todo e tal de uma nação você estuda sobre tudo agora a privada é a lei específica a privada é mais empresas privadas e tal sobre essas coisas você tem matérias também que você vê sobre a segurança pública na privada que é importante certo? mas o enfoque o enfoque ali principal é nas áreas privadas mas mesmo assim o curso é a mesma coisa vale a mesma coisa para concurso público certo? valeu pessoal comenta comentar bastante que é importante está entendendo? está importante para a gente obrigado estou muito feliz o canal pessoal interagindo bastante comentando se inscrevendo vamos aí completar já 13 mil inscritos do canal parabéns estamos juntos vou comentar bastante que eu quero responder todos vocês aí vai